Em 2022, reserva pra mim. Valquíria, seu nome completo e data de nascimento. Meu nome é Valquíria Lazarotto e eu nasci em 29 de abril de 1995. Muito bem, Valquíria, muito obrigado pela pergunta. Cláudia, é com você aí nos estúdios. 29 de abril de 65, obrigada, Gil. Eu nasci nesse dia, você acredita? Jura? Quantas coincidências? Nossa, é mesmo, hein? É uma talmina? Dizem que coincidências não existem. Não existem, né? Tem explicação. Você tá no ano 3, você tá entrando em abril no ano 3, que é um ano de criatividade. Ou cria coisa nova, ou você dança, querida. Tudo novo, comunicação, vai se comunicar, apareça, saia da toca. É um ano de criatividade e de dinheiro. Bora? Vamos lá, agora a rainha da montanha tá na camiseta. Será que é um clube lá, Fé Fon? Bom, vamos ver com o Gil, que tá lá na cidade de Guarantã do Norte, Mato Grosso. Oi, Cláudio, olha só, estamos aqui com a Marlene, mais uma telespectadora, e vem mais uma pergunta bem especial aí pra Márcia. É isso aí, é uma pergunta global mesmo, o que este ano pode ser diferenciado dos outros anos atrás? Tá aí a pergunta da Marlene, então é com você aí no estúdio, Cláudio. Ok, querido, gostei aí da tua cidade, hein? Tem até um coração lá bonito, não é verdade? Na entrada da cidade. Você já responde pra ela? Ela me colocou a data dela. Não, mas ela quer saber só de modo geral, o ano. Ah, tá bom, tá bom. Esse ano vai ser bom, o que que reserva, tá, querida? Agora, quando vocês encontrarem os nossos repórteres pelo Brasil, nome completo, data de nascimento, pra que a Márcia possa trabalhar. Você que tá vendo o programa, daqui a pouco vamos atender os telespectadores. Essas mesmas informações vocês têm que dar mandando o WhatsApp pra gente, tá bom? Vamos responder, então, lá para a Guarantana do Norte. E esse ano, você deu uma pincelada aqui pra gente, né? Eu dei em novembro. Né? Então vamos lá, empatia, compaixão, a gente vai estar mais apto a olhar as pessoas, a ter mais compaixão, vai ser obrigado a ter mais empatia, coração nas mãos, muita doença chegando. Então, eu falei aqui, na minha palestra de novembro, tá tudo marcado lá, que pela astrologia poderia aparecer uma doença, um ramo ramificado do HIV grave, apareceu na Holanda. Já, né? Eu vi. Você viu? Vi. Então, assim, a astrologia, ela dá possibilidades. Então, algumas doenças novas aí aparecendo, como essa que apareceu. Água, muita chuva, muito isso também já tá acontecendo. Mas a economia melhora e muito, graças a Deus, pra nós que precisamos de trabalho a partir de junho. Então, eu acho que vai se adequando, a partir de junho a coisa começa a melhorar, pra você que tá sem emprego, tem tanta gente desempregada. Nossa, mais de 13 milhões. Claro, pelo amor de Deus. É muita gente. Que desespero que as pessoas estão... É, população maior que muitos países até, né? Então é isso. É muita gente. Bom, vamos voltar então lá para o Mato Grosso. Fala, Gil. Cláudio, olha só, estamos aqui com mais uma telespectadora que acompanha o seu programa e ela também tem uma pergunta aí bem especial para a Márcia. Seu nome completo e a sua data de nascimento? É, Yasmin Machado. É, a data de nascimento é de 23 de 12 de 2002. E a sua pergunta? É, quem eu fui na minha vida passada e como isso me afeta. Meninas, então é isso. Uma pergunta bem interessante, bem importante, né? Responde para nós aí, Márcia. É com vocês. Nossa, será que é possível isso? Lógico que não. Lógico que não. Tem que fazer uma regressão. Lógico. Um baita profissional. A única coisa que eu posso dizer é que nessa vida, você é capricórnio, você tem muita mediunidade, por isso que ela pergunta essas coisas e tem que cuidar disso. Que tal fazer um curso de reiki, tá? Beijo.